Oi! Beleza, pessoal? Estou aqui mais uma vez com o vídeo de finalizados, acabados no mês de janeiro. É, pessoal, estou com o vídeo mega atrasado, mas não poderia deixar de gravar para vocês. Então, estou aqui cá, gravando os acabados de janeiro de 2015. Gente, vamos ver os produtos que eu finalizei nesse mês. Vamos que vamos comigo. Bora lá? Então, pessoal, esse mês de janeiro, como eu fiquei em casa, deve ter sido esse o motivo de ter poucos produtos que eu finalizei nesse mês. Estão todos aqui nos meses anteriores. Praticamente não cabia aqui na bancada onde eu gravo. Mas esse mês coube apenas uma sacolinha. E eu vou mostrar a vocês, começando por perfumes. Eu finalizei o meu Couticouti. Hum, o Cifloury. Perfume importado que eu adoro. Nem tão cedo vou comprar esse perfume, porque eu já tenho outros. Quando eu finalizar os outros melhores, assim, para sair, aí eu vou comprar esse aqui, porque esse aqui é a minha paixão. Esse daqui eu acho que tem 50ml, eu não sei. Eu gosto de comprar o grandão. Mas esse cheiro é minha marca. Cifloury. Eu adoro esse perfume, mas acabou, traz com o lixo. Outro perfume que acabou esse mês foi esse da Natura de Macadamia. Tá aqui a embalagem vazia. Eu gosto de guardar assim, não sei por quê, mas eu tô com o money de guardar a embalagem, acho que é para fazer resenha no blog. Já tem resenha do blog desse perfume. E eu acabo deixando a embalagem, para jogar fora, na verdade. E também acabou, eu ganhei esse aqui, da minha amiga que eu compro, do mesmo, da Macadamia. Uma amostrinha. Aí como eu levei esse aqui para o trabalho, usei lá, acabou acabando. Lixo. Deixa eu colocar os produtos aqui em cima. Que fica mais fácil do que estar nessa cola. Que vão todos para o lixo mesmo. Eu finalizei essa queratina da Reflaz. Aqui. Queratina da Reflaz. Acho que deu para uns 3, 4 meses, mais ou menos. Ela é perfeita. Eu super indico. Eu, quando dou uma coloração, aplico a coloração nos cabelos. Eu aplico ela depois. Tiro a tinta, lógico, né? Depois deixo ela por uns 5 minutinhos. É perfeita, 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 perfeita. E super indico. E a coloração, claro, que eu estou usando ainda é o Louro Escuro da Salon Line. É um tonalizante, não é uma tinta. Então, para cabelo que meu cabelo resseca muito fácil nas pontas, eu estou usando ele. Esse mês só foi uma caixinha, mas eu uso duas. Porque eu aplico na raiz e eu posso ir puxando para as pontas. Mas como o cabelo está muito escuro, eu estou preferindo, eu vou ter que até comprar outra blusa. Porque essa aqui com cabelo escuro, meu cabelo mal aparece, né? Preto com preto não dá muito contraste, né? É de cor. Acabou? Surpreendi com a sua coloração, viu? Acabaram também... Dois desodorantes para tirar a CC. Esse aqui da Dove, minha gente, ele é bombástico. Perfeito. Tem um cheiro. Deixa eu ver se ainda tem um cheirinho. Muito bom. Eu adorei essa... Esse pub dele. Porque não machuca. Ele é... Ele é perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Comprei ele por R$10,00 e pouco, mais ou menos. Muito bom. Esse da Avon também. Estou virando fã do desodorante da Avon. São perfeitos também. E até o pub dele, né? Não é... Ele é muito bom. Mas é uma coisa contrair, mas não. Ele é muito bom também. Esse daqui é o Fresh, 48 horas. Quem puder comprar, experimentar. Ou quem já experimentou, deixa aqui nos comentários abaixo. Caso for do blog... Espera aí, esse cabelo tá voando por conta da ventiladora, que aqui tá muito quente. Sim. Sim, deixa o comentário no blog ou no canal mesmo. Finalizei esse geofacial 2 em 1. Da Solution Avon Solution. Acho que não vende mais ele, não sei. Mas eu tô usando outro que... Ele é perfeito pra minha pele, que é oleosa. Não é da Avon, é da Granada. Granada. Granada? Granada. Sei lá. Enfim. Ele é muito bom. Esse aí também é muito bom. De cabelo acabou esse... Tá voando porque tá fogo, que calor. De cabelo acabou esse condicionador, creme pra pentear. É um creme pra pentear, né? Em cima tem condicionador, mas é um creme pra pentear, que ele vem com os glitters. Só que não fica aquele glitter tchum na cara, né? No cabelo. Fica mais glitter na mão do que no próprio cabelo. O que eu não gostei desse creme é o cheiro dele, que não é... Me agradou. Lixo. Acabou também esse... Sabonete líquido da Avon. É o meu preferido. Não vivo sem. Se a Avon deixar de vender, eu não compro mais a Avon. Sério. E finalizando com... Sabonete líquido pro corpo. Da Máscara Caramelo da Johnson. Esse aqui é perfeito pro verão, gente. Tem um cheiro vibrante. Um cheiro, assim, refrescante. Muito, 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 muito bom. Super indico ele. Acho que o único que eu não indico muito é o da Ox. Por conta do cheiro. Mas ele deixa o cabelo macio. Deixa o cabelo com leveza. Mas o cheiro dele... Se o pessoal conseguir mudar essa fragrância, gente... Não é muito boa, não. Bem, pessoal. Finalizo por aqui. Os acabados do 2015. E janeiro de 2015. Espero que vocês tenham gostado. Clica no joinha pra continuar o meu trabalho. Minha divulgação. E... Aquele big beijo pra vocês, gente. Tchau. Até o próximo vídeo.